Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muito dano, você me dá pra ver. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muito dano, você me dá pra ver. É a Ará, é 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 Ará. Aniversário é a Sobra, a Sobra. A Sobra é essa aqui, Mariana. É ele só, é ele. A Sobra, força. A Sobra, Gabi. A Sobra é a Sobra. Nossa, vai gente. Vamos gente, a Sobra. Aplausos